1, 2, 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! Ah, de jury moet het allemaal een keer in rijgen hoor, hé! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Muita gente... Sim, vamos lá. Super, vamos lá. Empanagem! Eles não são muito bem. Tem um pequeno de vó, eu não sei bem. Vamos lá, vamos lá. Tem um pequeno vermelho. Tem um pequeno vermelho. Vamos lá, vamos lá. Boa Pedestes Marcos de Veer é sobre o programa de Acfantil. Humor 11 neto voo. O meu porto Reiner Brennan, não é isso. O Batrewas, o que é o neto voo Buckro. O que é isso? É isso aí, é isso aí. É, é isso aí. A primeira vez de três corpos, de Feminiclou. Número 64. E aí, Wesley Steynckes. Ele está no 4. Wesley tenta de corpos. É isso aí. É isso aí. Luque, Luque Van Vliet. É isso aí. 2 aplos. É isso aí, gente. Restando som google a corpos. É isso aí, gente. O Superzinho, São José antigo vai para a corpos de TRiniers. É isso aí, gente. Aos é o 123 par de tonyers. Nós temos como literally... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. mas não há nem muito e e aí a que eaten a rei a rei e aí e aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. - - O- 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 Lá de partida como um 4? Eu vou olhar. Olha isso. Lá de partida como um 3. E agora o 4. Vou olhar para a gente a sua mãos. Você pode fazer isso. Vamos à costurada. Para ir a do ossiação de trinta estação de fans, para que a вопросы já podem nos ligar para uma parte de baixa para a oportunidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.